não há ciclismo o mundo está a funcionar a meio gás devido à pandemia do Covid-19 João Almeida craque da do Kunin Quickstep como é que tens passado e onde é que tens passado esta quarentena? acho que tendo em conta o estado atual acho que tenho passado bem tenho passado maioritariamente em casa depois de um estágio na Grécia que foi adiado entre aspas devido a este grande problema mas tenho passado bastante bem e diz uma coisa tu iniciaste o teu ano normalmente em competição chegaste inclusivamente a estearte na Volta ao Algarve entretanto as coisas pararam imagino que o teu calendário teria uma série de corridas que não podem ser realizadas de qualquer das formas segundo sei esta paragem forçada terias que a cumprir se não desta maneira pelo menos de uma outra forma por um problema físico contra isto ainda durante a Volta ao Algarve sim depois do Algarve na última etapa tive um problema com o joelho um impacto com o joelho o que pronto me levou a ter depurado durante bastante tempo até tive de falhar algumas clássicas em França e depois com este problema do Covid-19 aí sim tornou-se bastante pior isto trouxe um caos total no mundo todo e pronto no fundo teria de parar de qualquer das maneiras mas este Covid-19 também não vem nada a calhar porque mesmo para treinarmos lá fora ainda não é ainda é possível mas mais tarde ou mais cedo acho que não podemos treinar mais lá fora Claro essa é uma questão importante o treino feito dentro de casa é um treino que é melhor do que nada porque há pessoas que não têm essa possibilidade e há ciclistas que se foram apanhados desprevenidos até podem ter ficado com falta de material como aconteceu por exemplo aos ciclistas da Cofidis e de outras equipas que ficaram em quarentena nos Emirados Árabes Unidos que até que receberam as bicicletas para poderem treinar tiveram que esperar uma série de dias e estiveram inativos mas no teu caso que estás em casa que tens uma estrutura uma logística que te vai permitir treinar assim que que o puderes fazer que é já em breve o treino não tem a mesma qualidade do que do que poder sair e poder seguir o teu planeamento Sim nunca será a mesma coisa mesmo psicologicamente é bastante mais complicado mas eu acho que dá para fazer um grande trabalho mesmo assim dentro de casa obviamente com o equipamento correto mas penso que dá para fazer um bom trabalho não só manter a forma mas acho que dá para continuar a ganhar um pouco de forma mas nunca será o mesmo da rua o mesmo feeling o ar é tudo diferente também depois há uma questão da adaptação porque treinar nos rolos também requer adaptação para sempre treinar regularmente todos os dias se podemos tirar algo de positivo do meio desta confusão toda e desta situação que é dramática em alguns países o que é que tu retirarias de positivo desta paragem? Sim desta paragem eu acho que a única coisa positiva que se pode tirar disto tudo é que é as pessoas valorizarem um pouco mais pequenas coisas que temos todos os dias e que não costumam dar valor e acho que com isto as pessoas vão começar a valorizar mais sei lá ir de manhã buscar o pão à padaria estar com a família não com o fato de quarentena mas sim poder ir passear no modo qualquer eu acho que é mais por isso que tiramos alguma positividade disto e também saber como é que eu quero dizer adaptar-nos ao ambiente neste caso é uma coisa má que é um vírus mas também sabemos adaptar e contornar às vezes as coisas de uma forma positiva e tu ainda fazes essas coisas ou seja nos curtos períodos em que vais estando em casa ainda procuras colaborar nas tarefas domésticas por assim dizer porque tu ainda vives com os teus pais sim, exato é assim não só eu mas todos passamos bastante tempo fora corrida estágios andamos sempre de lado para o outro e acabamos por valorizar um pouco mais esses pequenos momentos quer vivemos com os pais ou sei lá no futuro com uma mulher ou os atuais que já tem mulher acho que valorizam um pouco mais esses pequenos aspectos e diz-me uma coisa João este início de temporada puxando um bocadinho o filme atrás já lá iremos à frente mas sempre para puxar o filme um bocadinho atrás como é que foi a tua entrada no mundo do World Tour vindo da Axe vamos recordar para quem não seguiu muito os teus últimos anos que tu estiveste na Action do Axel Merckx uma das melhores equipas de formação do mundo já tinhas tido também uma experiência em Itália correstes em Portugal obviamente nas camadas jovens e que enfim foste saltando rapidamente lá para fora até que conseguiste entrar este ano na do Kuning Quick Step que tem sido a equipa mais vitoriosa nas últimas cinco temporadas como é que foi esta entrada na do Kuning? sim foi bastante boa já mesmo já desde Júnior que tenho vindo a aprender bastante mas depois em Itália consegui ter aquela experiência que me faltava depois na Axel também aprendi bastante e sempre senti-me preparado a vir para a do Kuning e foi muito bem recebido tem sido espetacular não tenho nada a apontar a ninguém Qual é que é a tua impressão daquilo que foste te vendo tu já tiveste por exemplo a possibilidade de conversar com o Patrick Lefebvre ou nesta altura os contactos que tu vais fazendo com os diretores com quem é que tens falado sim falamos todos é a mesma com toda a gente estamos todos bastante bem de igual forma só preciso todos os dias falar com todos um dia falo com um o dia falo com outro acho que existe muita igualdade e uma grande comunicação dentro da equipa e já tiveste a possibilidade de ver ao vivo aquele conhecido feiti frontal do Patrick Lefebvre eu recordo-me que por esta altura estávamos no ano passado a preparar uma série de corridas e ele por exemplo com o Remo Queven Polo que é o Remo Queven Polo um corredor que chegou cheio de resultados e de qualidade e de promessas e tem-nas cumprido todas integralmente mas mesmo assim ele deu-lhe um toque de atenção e disse que o Remo Queven Polo estava com peso a mais portanto é um um diretor-geral um patrão que não tem problemas perante o estatuto desde todo aquele corredor de vez em quando lhes pôr os pés no chão já tiveste a possibilidade de testemunhar esta frontalidade? acho que ainda não acho que ainda não testemunhei nada assim mas no geral toda a equipa pessoas bastante diretas lá está com a grande comunicação as coisas escolares e objetivas e e passa tudo à base desse género eu imagino que no caso por exemplo desta temporada tu começaste no Tour Down Under primeira corrida World Tour adaptação à equipa enfim tudo novo ainda por cima numa corrida que tem as suas peculiaridades viagens longas também períodos de adaptação curtos climas muito quentes quando nesta altura estamos no inverno ainda europeu a volta ao Algarve já foi um melhor barão do teu trabalho da tua preparação do inverno e eu imagino que tenha sido importante o feedback que tu deste à equipa que feedback é que a equipa te deu a ti depois daquele top 10 e do segundo lugar na classificação da juventude atrás do campeão Remco Evan Poul teu colega de equipa sim foi bastante bom lá está é bastante trabalho que todos fazemos e poder fazer aquele trabalho ou neste caso até conseguir fazer um resultado que não era o principal um objetivo sempre foi ajudar o Remco poder fazer isso e fazer um trabalho bem feito é tem uma grande sabe bastante bem é bastante gratificante e depois de ter toda a gente elogiar o meu trabalho dentro e fora da equipa é bastante bom fico muito realizado é que foi a tua estreia na Volta ao Algarve não é? estreaste logo pela Porta Grande sim, exato foi a minha estreia na Volta ao Algarve e foi uma bela estreia e com que sensação é que ficaste da corrida? percebes agora o porquê das pessoas terem a Volta ao Algarve como uma das principais corridas de preparação da temporada e aqui refiro-me sobretudo ao entorno do World Tour que é uma corrida que agrada que é uma corrida que faz as pessoas regressarem ficaste com essa perceção? sim, sim é uma corrida foi a primeira vez que eu a fiz já tinha ouvido falar mas é uma equipa normalmente o tempo está bastante bom para a altura em que estamos também não é uma altura boa o mês também é bastante bom e o facto da corrida ser bastante dura ou seja mesmo a etapa tem sempre bastante bastantes metros de acumulado é bastante duro lá está já uma boa preparação e depois a corrida em si dá uma boa preparação e é um teste neste caso penso que seja para as clássicas também é um bom teste para essas corridas o teu calendário ia passar por aí não era? ou seja tu depois ias começar a correr as clássicas em França tinhas alguma projetada alguma das principais clássicas estamos a falar clássicas do norte ou ias orientar a tua preparação por exemplo às Ardenas sim os clássicos do norte não são propriamente primeiros eu ia fazer agora nesta altura penso que seja o País Vasco ou Cataluña é Cataluña primeiro sim exato a Cataluña depois mais tarde o País Vasco e depois em princípio seriam umas clássicas das Ardenas sim tu que ganhaste aliás em Sub-23 irias poder agora finalmente estrear em Elites não é? grande azar acontece logo esta situação que não te deixa correr e tu falavas aí de uma questão que é um bocadinho discutível tu tens 62 63 kg certo? um bocadinho mais um bocadinho mais 64 64 tu tens um colega na equipe a Juliana Lá Filipe que tenha 62 63 não é? por aí mais kg menos kg dependendo da fase do ano que vai correr a volta a Flandres portanto em termos físicos não há nada que te impença um dia de poderes estar nas grandes clássicas do Pavé embora e aqui volto à figura do Lefebvre ele tenha dito que esse tipo de clássicas são para corredores com 70 kg ou mais que corredores entre os 60 e os 65 não vão lá fazer grande coisa sim exato há sempre processos à regra e lá estava Juliana é um deles como já podemos ver tantas vezes ele é uma das sensações à regra como é que tem sido lidar com esses eu não vou dizer egos porque aqui não se trata só de egos mas com essas pessoas que tu conhecias obviamente de ver passar de ver correr e agora são teus colegas de equipas não é? gente que vestiu a camisola amarela na volta à França corredores que ganharam monumentos como é que como é que tem sido? com qual é que ficaste digamos que mais impressionado do ponto de vista humano? sim fiquei bastante impressionado porque são são pessoas muito simpáticas e o facto de eles são alguém mas não fazem questão de de dizerem que eu ganhei isto eu ganhei aquilo são pessoas que tratam todos de igual forma e essa foi a principal razão em relação ao Remco Evan Paul há aqui motivos para pensarmos que o Remco é realmente o fenómeno que dizem que é porque ele tem obtido resultados extraordinários eu julgo que isso está para lá de qualquer questão como é que é correr com um líder que tem um ano menos do que tu mas que já tem quase que um estatuto de veterano sim ele é espetacular aqui acho que já não falemos de idade porque acho que os camadas jovens têm vindo cada vez a desenvolverem-se mais mas mesmo assim ele continua a ser muito jovem ainda mais jovem que eu e o facto dele fazer o que ele faz faz pronto é mesmo um grande corredor com uma grande genética de certeza e poder trabalhar para ele também é uma grande sensação como já tinha referido antes pronto é fazer parte de algo que é anormal fazer parte de um reme que ganharam uma volta ao lugar para mim é bastante gratificante poder fazer parte disso tu como é que viste esse triunfo ou seja ao longo dos dias da competição a prestação no contrarrelógio a prestação depois no alto da foia no alto malhão as etapas-chave como é que viste a prestação dele não é? tu que desde dentro te fartaste de trabalhar para aquela vitória acontecer como é que analisas a prestação do reme com o Evan Ball ciclista se tu estivesses de fora a ver no sofá e a analisar com tempo com calma o que é que te tinha saltado à vista o domínio dele em que etapa em que momento da corrida sem dúvida na foia quando ele ataca mostra que é um corredor que sabe ler os meios certos da corrida que tem a capacidade para fazer a diferença acho que a etapa da foia foi em que ele ganhou ali a camisa amarela mesmo para o último dia tu ias seguir enfim com esse calendário que tu aqui mencionaste não é Cataluña País Vasco depois Ardenas tu este ano ao longo da temporada havia projetado a ideia de que tu fizesse uma corrida três semanas não ou seja este é um ano de rodagem um ano de adaptação sim exatamente e olha agora mudando completamente de assunto e não falando de ciclismo tu és mais de livros ou de filmes de filmes de filmes qual é que foi o último filme que viste e recomendas ou não ui o último filme que eu vi já vi tantos eu acho que o último que vi foi mesmo A Velocidade Furiosa A Velocidade Furiosa então então gostas dos franchises sim sim acho que foi a 4 acho que foi a 4 não tenho a certeza é A Velocidade Furiosa então ficamos com esse registro e em relação a recomenda obviamente que recomendo E em relação aos tempos livres não é? à forma que como tu tens ocupado durante esta situação de quarentena que eu imagino que para o miúdo de 21 anos tenhas bastante tempo e que também não seja fácil de ocupar os momentos todos tens ocupado preferencialmente com o quê? O que é que tu aproveitas agora para fazer que durante o ano se calhar não tens essa disponibilidade pelo teu ritmo de vida? Sim passa se calhar por lá estar ver mais filmes séries jogar videojogos Também estás obcecado com o Fortnite? Não obcecado não mas neste caso em termos de quarentena não há mesmo nada para fazer neste caso como o treino não é muito ou não é não há assim muito para fazer então também posso suportar um pouco a minha irmã com a minha família Portanto jogam os quatro Fortnite em rede em casa Não não isso não Não é bom aproveitar tens toda a razão quando dizes que esta altura é boa para colocarmos as coisas em perspectiva e é também recomendável que enfim quem nos vá ver que eu procuro fazer isto não é uma entrevista é uma conversa como eu tinha dito desde o início e o objetivo é realmente ajudarmos a passar o tempo àqueles que nos querem ver e nós também vamos pôr a conversa em dia João obrigado por este bocadinho Nada obrigado eu São conversas em tempos de crise em breve vamos ter aqui mais convidados Vêm umas corridas as corridas e os treinos as corridas os treinos os comentários volta à normalidade e enfim como se diz em Espanha há um mau tempo boa cara e boas histórias até lá portanto que o ciclismo derrote rapidamente o Covid-19 e que isto não passe em breve de uma distante memória o ciclismo e o ciclismo de uma distante memória derrote arroz que o ciclismo não acreditam